O mundo inteiro vive, na incerteza do amanhã Não consegue encontrar a paz, vive em grande solidão Quem irá levar, quem irá amar, a esperança é do perdão Cada um de nós deve ser a luz e a ponte pra Jesus Por isso a ponte pra Jesus, pra o mundo iluminar A ponte pra Jesus, pra crescer e conquistar Em nome de Jesus, vamos levar o amor E mostrar ao mundo, Jesus é o melhor A igreja inteira vive, na esperança do amanhã Procurando cada dia mais, melhorar o seu viver Temos de pregar, temos de falar, da esperança é do perdão Cada um de nós deve ser a luz e a ponte pra Jesus Por isso a ponte pra Jesus, pra o mundo iluminar A ponte pra Jesus, pra crescer e conquistar Em nome de Jesus, vamos levar o amor E mostrar ao mundo, Jesus é o melhor Por isso a ponte pra Jesus, pra o mundo iluminar A ponte pra Jesus, pra crescer e conquistar Em nome de Jesus, vamos levar o amor E mostrar ao mundo, Jesus é o melhor E mostrar ao mundo, Jesus é o melhor E mostrar ao mundo, Jesus é o melhor A ponte pra Jesus, vamos levar o amor 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 A ponte pra Jesus, vamos levar o amor